Tem uma história fabulosa dos coentros. Ah, é verdade. A história dos coentros, essa é sensacional. Que achavam que era uma bomba. Mas isso foi do País Vasco. Foi no País Vasco. Mas está lá essa história. Opa, eles lá às vezes, havia um mercado muito bonito que era a brecha, que era como o nosso mercado ali da Ribeira. Antigo, muito lindo. Os gatos destruíram aquilo, modernizaram aquilo de tal maneira. Estragaram. Estragaram aquilo tudo. Mas eles não tinham, os coentros em Espanha eram cá a sério. Assim como os cilandros, como eles chamam. E eu gostava de levar sempre as coisas, mediante as receitas que ia fazer. Nessa altura, ter os coentros no Porto já era um caso sério, mas não chegavam ao Porto. Não, eu digo. Há uma guerra em relação ao Norte, que foi a conquista dos caracóis e dos coentros. Exatamente. Onde é que tu o embate... Quando tu estava na Praça da Algaria, ninguém consumia coentros. Então olha lá, tu chegavas a Braga ao Guimarães, vias lá, hoje há caracóis. Isto era uma coisa impensável lá, há 30 anos. Caracóis no Norte. E então eu levava os sacos com esses cheiros. E houve um dia que a viagem foi... Acabei de noite lá a chegar. Fui jantar e eu deixava aquilo na varanda do hotel de Maria Cristina. Ah, é o melhor hotel. Na altura era o melhor hotel, o 5 estrelas. Eu ficava, então vou-te contar uma coisa. Eu ficava na suite real de Maria Cristina. Porquê? Porque eu saía à sexta-feira. Ah. Saía no sábado de manhã. E então aquilo geralmente era utilizado para casamentos e não sei o quê. Maria Cristina. E o diretor era o Manuel Vasconcelos, português, do Porto. E disse, não, acho que tem que começar a ficar ali. E eu, e sabes a quem que eu fazia? Eu telefonava ao Manuel durante o dia. Manuel, hoje estou a fazer isto assim, o que é que lhe apetece para jantar? É pá, isto é, pá, aos anos que não comi isto. Então, pronto, eu preparava aquilo, levava e eu comia com... Mas havia ali uma troca. Eu depois cedia-me umas angulas com champanhes francês. Eu sei que eu levava... Pá, histórias maravilhosas. Mas é dos coentros. Eu punha na varanda. Porquê? Porque às vezes esqueci-me daquilo no frigorífico. Claro, tinha que vir o chofer atrás, porque os estudos eram aí a 10 quilómetros de São Sebastião. E eu comecei a pôr na varanda porque eu de manhã abria as portadas, via o mar em frente e via ali aquilo. É pá, há um dia pôs lá um saco azul, vulgaríssimo, um saco com os coentros e não sei o quê, fui jantar. O saco azul agora hoje em dia é outra coisa. Quando chega lá ao hotel, vejo um aparato policial, uma corda de polícia, duas ambulâncias, um carro de bombeiros, polícia à volta e digo assim, o que é que se passa aqui? Fui ao recesso e digo, o que se passa? Uma amenaça de bomba. Uma amenaça de bomba. No teu quarto? Não, mas na ventana que eu tinha... Era a tua varanda. Bem, lá foi o chefe da polícia comigo e o chefe dos bombeiros, foi uma risada, claro. E que é assim, são cilantro e perejil, diziam para os gatos. Era salsa, eram coentros e salsa. E eu falei, pá, foi uma risada essa história dos coentros.